Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus cada vez continue sendo mais e mais realidade em sua vida. Talvez você esteja dizendo, poxa pastor, como que o dia, os anos estão passando tão rápido, os meses, hoje o último dia do mês de maio, que coisa, parece que foi ontem que foi o dia 31 de dezembro e agora 31 de maio, como tem corrido o ano, não é assim? Não, todo dia continua tendo 24 horas, os meses são iguais, cada hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, mas é tão interessante que o tempo não é medido pelo cronômetro apenas, não, é medido pelo modo como vivemos cada dia, como vivemos cada minuto. A vida pode ser assim, tão intensa, tão maravilhosa, ela não é simplesmente para você ver a vida passar, e a vida passa, os anos passam, os dias passam, estamos aí, 31 de maio, como correu, você está dizendo, esse ano? Não, é igualzinho, mas depende muito de algo. Quando você escolhe viver cada dia, como se fosse o seu último dia, não é que você vai ficar com aquela fobia, aí eu vou morrer amanhã, nada disso. Mas quando você procura viver um dia de cada vez, você não vai conseguir viver os dias do passado, não. Nem os dias que estão na sua frente, você não vai conseguir vivê-los, mas você tem esse dia para viver. Quando você escolhe fazer de cada dia um festival de amor, um festival de misericórdia, um festival de carinho, um festival de perdão, quando você faz de cada dia um novo dia, mas ele é novo mesmo, mas o problema é que muitas vezes você vem carregando tantos fardos dos dias que ficaram para trás, tantas situações, tantas dívidas, tantos desafios, que parece que você perde a beleza da vida. O final de um mês é um tempo de gratidão também. É o momento de você poder olhar para trás e poder dizer, como um homem da Bíblia chamado Josué, ele disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui ele nos ajudou, até aqui ele me ajudou, e você está aí, vivo. Quantas pessoas morreram nesses meses? E você está aí vivo, para quê? Só para ser mais um na estatística? Não, Deus tem te conservado com vida, para que você o conheça mais, e para que você desfrute de tudo o que ele preparou para a sua vida. E ele quer que você o conheça, ele quer que você experimente o melhor que ele tem, mas é preciso você conhecer a Sagrada Escrituras. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. E eu quero ler para você o que está escrito, na primeira carta de João, capítulo 1º, a partir do versículo 5. Preste atenção, diz assim. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando você olha o que está escrito, e procura realmente viver isso, o Senhor está dizendo, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, de quem? De Jesus. E vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, o diabo é trevas. Deus é amor, entende? Deus é vida, o diabo é morte. Quando você tem esse entendimento, Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Mas o grande problema do homem, é o problema intrínseco, é o problema da sua natureza pecaminosa, o homem peca, é porque ele é pecador. Ele não é pecador porque peca, ele peca porque ele é pecador. É como o limoeiro, o limoeiro produz limão por quê? Porque ele é limoeiro, ele não consegue produzir maçãs. A natureza do homem é pecaminosa. O que Jesus Cristo veio fazer, e quando uma pessoa converte a ele, não converte a uma religião, a um sistema. A vida dele é mudada. A natureza dele é transformada. Ele é chamado até agora de quê? De uma nova criatura. Por isso diz assim, Deus é a luz, e não há nele treva nenhuma. Não há nele treva nenhuma. Não há sombra alguma. Há transparência. Quando você lê as escrituras, você vai conhecendo Deus. Aqui está o espelho para você ver Deus. Deus é amor. E quando você começa a ter esse entendimento, por isso ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, a fé cristã não é uma religião, é um relacionamento com Deus. E é um relacionamento não no domingo. É um relacionamento domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias, às 24 horas. Aí você diz, mas pastor, se eu for viver assim, eu não vou sair da igreja. Não é isto. Tudo o que você fizer, deve fazer para a glória de Deus. Não há um momento sequer que você deve desligar dele. Pelo contrário. Pecado é isso. É que desliga você de Deus. Mas quando você está caminhando com ele. Por isso ele diz, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo pecado. Ele nunca vai nos pedir para fazer algo, sabendo que nós somos impotentes para fazer. Não. Se andarmos na luz, como ele está na luz. Em outras palavras, está dizendo, você pode andar na luz, como eu ando na luz. A luz é a transparência. A luz é o próprio Jesus. Jesus Cristo disse, eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. A luz. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Pecado é a transgressão da lei. Pecado é errar o alvo, o objetivo pelo qual Deus nos fez. Pecado é irmos de encontro à vontade de Deus, dizendo, não a ela. Pecado é quando eu cedo as tentações. Pecado é quando eu destruo a mim mesmo pela amargura que eu alimento, pela falta de perdão que me domina e, acima de tudo, pelo prazer em viver uma vida pecaminosa. Escolha Jesus. Escolha viver com Ele. Escolha tê-Lo na sua vida. Escolha voltar para Ele. Escolha este recomeço na sua história e tudo será tão diferente. Amém? Eu quero deixar o nosso telefone ao seu dispor nesse último dia do mês de maio. 3429-9550. Ligue para nós. Queremos ouvir você. Você me ouviu até agora? Então queremos te ouvir. Ligue 3429-9550. E amanhã, no primeiro dia de junho, eu quero voltar com a graça de Deus para continuar profetizando vida, para a sua vida. Até lá, no precioso nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho